Para ser um grande laboratório, é preciso ir além. Um bom atendimento não se faz apenas com um sorriso no rosto. É por isso que nossos profissionais estão em constante busca por um atendimento cada vez mais humano e prestativo. É assim que trabalhamos, com respeito e carinho por cada cliente. E é assim que somos reconhecidos. A nossa dedicação se reflete no ISO 9001, que reforça a nossa constante busca pela qualidade. BioCenter. Trabalhando para seu bem-estar.